E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer o solo, money glitch e duplicar carros? Bora lá então, pessoal! Vejam só a placa desse veículo aqui, um carro gratuito. Essa placa vai passar para o carro duplicado. Eu vou colocar ele lá na garagem B2, mas pode ser qualquer garagem da boate. Vou deixar ele aqui na primeira posição para ficar mais fácil para todo mundo acompanhar. Já peço para vocês não pularem o vídeo. O glitch é fácil. Porém, ele pode falhar e eu vou mostrar para vocês todas as partes, o que pode acontecer quando ele falhar e como você vai fazer para conseguir realizar o seu glitch sem nenhum problema. Ok, pessoal? Eu vou aqui ativar o meu minimapa que estava off. Vou deixar ele ligado. Estou aqui na garagem executiva 2. É essa garagem que eu vou bugar. O Elege RH8 gratuito pode estar em qualquer posição. Você precisa ter um carro gratuito e precisa ter um carro que você vai duplicar. A garagem não precisa estar cheia. Pode ser a B2, a B3, a B4, tanto faz. Eu estou fazendo na B2. Vou mostrar para vocês também que eu tenho um Terrorbyte. Muita gente me perguntou no vídeo anterior. Quem tem um Terrorbyte? Eu já tinha um Terrorbyte, então estou mostrando que eu tenho esse carro. O glitch funciona mesmo você tendo esse centro de operações nervoso, esse veículo. Falei carro, mas é um caminhão. Voltei aqui para a garagem B2, eu vou na porta, vou apertar o botão Options, vou em Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões, Um Serviço Titânico. Assim que eu clicar para iniciar, vai aparecer um alerta. Se eu tenho certeza, se eu quero ir para o trabalho, para o serviço. É nesse alerta que você vai ficar e vai confirmar no X. Depois que você confirmar no X, nesse alerta aqui, você vai fazer seta para cima, seta para cima, X, seta para cima, seta para cima, X. Às vezes, pode dar algum erro. Eu vou mostrar para vocês. Logo que eu confirmar aqui no X, eu vou colocar seta para cima, seta para cima duas vezes, e vou apertar X, seta para cima, seta para cima duas vezes, e vou apertar X. Vejam que deu uma tela preta. Nessa tela preta aqui, eu poderia ter feito seta para cima, seta para cima, X. Ok? Eu não fiz. Então, eu vou confirmar para sair. Vamos ver o que aconteceu. Não deu certo. Eu apenas troquei de garagem. O minimapa continua aqui. O minimapa precisa sumir. E eu preciso ficar na garagem B2. Então, vamos novamente lá no serviço. Lembrando que é no alerta do serviço. O momento que dá certo, é quando você confirma para entrar no serviço. Você vai fazer a primeira vez, seta para cima, seta para cima, X. Vai dar uma tela preta. Na tela preta, você vai seta para cima, seta para cima, X. São duas vezes apenas que você faz isso. Se você fizer muito rápido, não vai dar certo. E se você fizer muito devagar, não vai dar certo. Por isso, que a segunda vez que você deve fazer seta para cima, seta para cima, X, tem que ser naquela tela preta. Eu vou mostrar para vocês. Eu não vou fazer. Viram essa tela preta aqui? Eu deveria ter feito seta para cima, X, seta para cima, X. Já foi. Já entrou no serviço com a tela preta embaixo. Então, não funcionou do mesmo jeito. Eu vou dar bolinha para sair. E nós vamos ver o que aconteceu. Troquei de garagem de novo. Deu o hotfix? Não. O glitch está funcionando. Estou apenas mostrando o que acontece quando a gente vai errando. E aí as pessoas se confundem e pensam que é hotfix. E eu vou fazer a maneira certa já já. Então, vamos lá. Troquei de garagem. Vim para B2. Botão Options. No Options, eu vou em Serviços. Jogar serviços. Criados pela Rockstar. Missões um serviço titânico. Vou ficar no Alerta. Logo que eu ficar no Alerta para entrar no serviço. Eu vou confirmar no X. Para entrar. Logo que confirmar no X, eu vou seta para cima, seta para cima, X. Quando der a tela preta, eu vou novamente seta para cima, seta para cima, X. Aqui, ó. Nessa tela preta. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Entenderam, pessoal? Agora eu vou dar bolinha para sair. E aí, o mini mapa vai estar bugado. Está bugado. Vamos ver se deu certo. Vamos confirmar. Não deu certo, ó. Não apareceu a bolinha azul. Está vendo? Não deu a bolinha azul. Por quê? Porque na hora que der aquela tela preta lá, eu não fui rápido o suficiente na tela preta. Então eu vou fazer de novo. Tudo isso pode acontecer nesse glitch. Não significa que ele deu hotfix, não. Então, para fazer de novo, vou pegar um carro aqui, vou sair lá fora, vou sair lá fora e vou voltar para a garagem. Então deu certo que o mini mapa sumiu, mas sumiu também a bolinha azul. Então vamos fazer de novo. Lembrando, confirmou o alerta para entrar no serviço, seta para cima, seta para cima, X rapidamente. E deu a tela preta, rapidamente, seta para cima, seta para cima, X. Tem que ser rápido nesses dois pontos. Quando você entrar no lobby do serviço, não pode ter a tela preta embaixo. Depois que você entrou no lobby do serviço, sem a tela preta, você dá a bolinha para sair. O mini mapa vai sumir e também tem que aparecer a bolinha azul para você movimentar os veículos. Vamos lá. GTA Online, serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, missões, um serviço titânico. Vou no alerta, confirmo o alerta, seta para cima, seta para cima, X. Tela preta, seta para cima, seta para cima, X. Perfeito. Agora eu vou dar a bolinha para sair. Confirmo. Minimapa sumiu. Vamos ver a bolinha. Bolinha está aí. Por isso que eu falo que o Glitch é fácil, fácil, funcionando. Aproveita. Então se você fez uma vez, não deu certo, talvez porque você foi rápido demais ou devagar demais. Não importa. Tenta de novo, porque o Glitch é fácil e está funcionando. Agora eu vou mudar o carro da posição 3, que é o amarelinho, que eu quero duplicar, e vou colocar em cima do carro gratuito. Eles vão mudar de posição apenas no menu. Vou confirmar. Substituiu. Olha que demais, pessoal. O amarelinho está com o RH8, então é ele que eu tenho que salvar. Vou mostrar para vocês a placa dele. Quando eu sair lá fora com esse carro, ele vai pegar a placa do carro gratuito. Para salvar o carro. Olha que demais, pessoal. Vou salvar no centro de operações móvel. O centro de operações móvel pode estar cheio ou vazio, tanto faz. Ou você pode salvar na garagem executiva. Na garagem executiva, você precisa ter uma vaga vazia para entrar com o carro direto. Chegando lá, você vai para a oficina e faz qualquer modificação no veículo. Pode ser trocar a placa, trocar a cor da placa, pode ser colocar o emblema do comando. Qualquer modificação. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Like no vídeo pessoal, like de vocês, ajuda muito na divulgação do canal. Eu vou colocar a seta para a direita para entrar no com. O carro que está dentro do com vai lá para a boate. Eu vou confirmar no X. O carro já está salvo. E aí eu vou pegar ele e vou levar ele lá na boate apenas para mostrar para vocês que o carro que estava lá na boate, na primeira posição que aparentemente estava como RH8, é o carro original, o Elege Retro personalizado na cor amarela. Então, tanto na posição 1 tem um carro na cor amarela, agora na posição 3 vai ter um carro, se eu não me engano, é o azul que estava dentro do com. E eu vou colocar esse aqui na posição 3, em cima do carro que estava lá no com. Glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Na descrição desse vídeo aqui tem outros vídeos legais para vocês. Substituindo a posição 3, olha que demais pessoal. Vou colocar um do lado do outro apenas para tirar um print. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo, das explicações. Like no vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais pessoal. Like no vídeo, hein? Tipo de postura digital que vem aí. Tipo de postura digitalijo. Tchau.